Música Conduzir um automóvel com tração traseira tem um sabor muito especial, mas também requer alguns cuidados. Poder experimentar e simular situações de risco ambientes controlados e na companhia de profissionais não acontece todos os dias. É curioso que já quase ninguém se lembra o que é conduzir um automóvel com travões sem ABS ou sem controle de tração e estabilidade. Mas em situações extremas é bom conhecer as possíveis reações de um automóvel, muito mais no caso de termos entre mãos um carro de tração traseira. No dia a dia não há muitas oportunidades para apurar e aperfeiçoar as técnicas de condução. Aproveitando uma tradição de quase 30 anos, a escola de condução da BMW reuniu 80 mulheres portuguesas no autódromo do Estoril. O objetivo é aprender a conhecer o automóvel em situações extremas para poder aproveitar e tirar o máximo prazer na condução. Em mudanças bruscas de direção é importante conhecer as reações do automóvel no que diz respeito à subviragem e à sobreviragem. Aprender a dosear os aceleradores e a importância dos sistemas de segurança. Esta prova chama-se travagem de emergência e tal como nome indica, destina-se a testar a capacidade do condutor recorrendo ao sistema de travagem com ABS. Foram colocadas placas de policarbonato com pouca aderência para testar o efeito de travar com duas rodas sobre uma superfície deslizante e outras duas sobre o asfalto com e sem intervenção do ABS. Além dos SUV e dos 4x4, uma das principais características dos BMW é a tração traseira. Conduzir um automóvel com estas características em piso molhado e curvar exige alguns cuidados. Um dos grandes segmentos em ampla expansão é o do SUV e dos 4x4, aproveitando os recursos naturais do autódromo do Estoril. Também foi possível pôr à prova as capacidades fora de estrada do BMW X5. Primeiro com as indicações do instrutor e depois com o volante nas mãos, cada uma das 80 mulheres conduziu o X5 por subidas e descidas na ordem dos 60%. O comportamento da transmissão integral permanente foi irrepreensível, mesmo nos percursos de grandes tutos e grandes inclinações ou trilhos barrentos com pouca aderência. A equipa do TV Turbo fez o percurso não de X5, porque já tínhamos os resultados da prova, mas de X3. E a verdade é que mesmo sendo mais pequeno e com uma altura menor ao solo, o X3 também superou a prova.